Na noite dessa segunda-feira, o COI se reuniu e nós deliberamos sobre a utilização de máscaras em ambiente fechado. Então, ficou definido que nós encaminharemos uma proposta de decreto para a governadora Regina Souza, em que nós orientaremos sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambiente fechado. O COI é embasado no número de transmissibilidade da doença da Covid-19, no número de internação hospitalar e também no número de óbitos. Então, nós devemos, logo, logo, após a publicação do decreto, estar liberando a utilização de máscaras em ambiente fechado, ficando apenas obrigatória a utilização de máscaras em ambientes de saúde, transporte coletivo. Também orientamos para que os idosos e os imunossuprimidos continuem a utilização de máscaras, embora em ambiente fechado. Nós também orientamos a população para que continuem as medidas de higienização, pois elas previnem não só contra a Covid-19, mas também para outras doenças. Então, busque atualizar a sua caderneta de vacina e busque seguir as orientações, tanto do COI como as medidas higiênico-sanitárias. Só assim nós vamos estar combatendo a Covid-19. Obrigado. Obrigado.